Monopoly Genga. Como jogar. O objetivo do jogo é ganhar o máximo de pontos coletando propriedades, conjuntos de propriedades e blocos de ferrovia antes que a torre caia. Misture os blocos e monte a torre colocando três blocos por camada em qualquer ordem, alternando a direção por camada e usando a aba de empilhamento se precisar. O jogador mais jovem joga primeiro e o jogo continua no sentido horário. Na sua vez, você pode trocar propriedades e ferrovias com outro jogador ou remover um bloco da torre. Você só pode usar uma mão para remover um bloco, e esse bloco deve estar em qualquer lugar abaixo da segunda camada, concluída a mais alta na torre. Você tem permissão para tocar nos blocos para encontrar um solto. Com base no bloco que você puxou, execute uma ação. Se você removeu um bloco de propriedade ou ferrovia, mantenha-o à sua frente. Você agora o possui. Cada bloco de propriedade e ferrovia vale um ponto, e ter dois blocos de propriedade da mesma cor forma um conjunto de propriedade, que vale quatro pontos. Ter duas ferrovias vale três pontos, três ferrovias valem seis pontos e quatro ferrovias valem dez pontos. Sempre que você devolver um bloco para a torre, você pode colocá-lo em qualquer lugar dentro ou sobre a torre, em qualquer orientação. Se você remover um bloco de sorte, deverá devolver qualquer uma de suas propriedades à torre, e em seguida, devolver o bloco de sorte. Se você remover um bloco de caixa de comunidade, roube uma propriedade de outro jogador, se ele tiver uma, e devolva o bloco de caixa de comunidade à torre. O estacionamento gratuito é o mesmo, exceto que você rouba um conjunto de propriedades inteiro de outro jogador. O bloco, vá para a prisão, significa que você deve retornar esse bloco para a torre e pular o próximo turno. Se você remover um bloco em branco, devolva ele à torre, exceto que com este bloco, você pode tentar usá-lo para empurrar uma propriedade ou ferrovia da torre ao devolvê-lo. Se você for bem sucedido, poderá manter essa propriedade ou ferrovia. Quando a torre cai, o jogo termina e os pontos são marcados. Se você derrubar a torre, perde um ponto. Se você a derrubar enquanto remove um bloco, não poderá manter esse bloco, nem executar sua ação. O jogador com mais pontos ganha.